É que o crime não crê, minha vida é louca E nela já se foi vários parceiros Não tô pela emoção e sim por precisão Já cresci nessa luta, dei do beijo Então presta atenção, sei que desmalandrão Só porque pegou campana no beco A pior sensação vem no corte doitão Cê no meio da cena, no mó desespero Tá ligado? Bola e dou uns tragos Minha mente desestabiliza A cabeça já pensa, reza, vira Crença e no peito, tocam na ferida Um governo que só faz desgraça Vem no morro e acaba com famílias Sei que tem uns ladrão, mas os meninos O bom foi fojado e se rebotou com cheira Um moleque que era suave Solta pipa e rolê de bike Parecia o destino, o demônio Sorrindo de farda, cheio de maldade Enquadrou na crocodilagem Já falou, perdeu malandragem Ok, isso sim, ou não é eu que estou na viela Só tô de passagem Assinou logo um 33 Um monstro que o sistema fez Votou injuriado, não é mozotário Companheiro de quem faz a lei Hoje a sigla é 1533 Hoje a sigla é 1533 O menor atentado foi injustiçado E hoje é que é irmão Fala que tá triste